A gente quer conhecer agora a Betânia, eu quero conhecer, porque é curioso, não vê a matéria ainda. É uma moça de Alassatuba que desde muito pequena, ela gosta de cantar. Ela tinha muito vontade de gravar um CD. Aí o pai dela, com muito esforço, iria vender o carro da família, o único carro que eles tinham, e realizar esse sonho da filha, né? Porque a gente faz tudo pelos filhos, né? Mas olha que triste, eles sofreram um acidente. Perderam o veículo, é, perderam o veículo. Mesmo assim, a jovem persistiu, e hoje o sonho dela é cantar profissionalmente. Vamos acompanhar a história da Betânia. Aos 21 anos de idade, pela voz doce da Betânia, já deu pra perceber qual é o sonho que ela mantém no coração. Se é cantora, gospel. Pra contarmos essa história, fomos até a casa da jovem em Alassatuba, onde conhecemos a mãe e os dois irmãos dela. No quarto, Betânia fala do CD que gravou, uma parte do sonho, que já foi concretizada, depois que ganhou um concurso em Auriflama. Desde pequenininha, com três anos, eu já tinha começado a cantar na igreja, e foi despertando cada vez mais curiosidade de saber como que funcionava esse meio de música, porque assim, o pessoal sempre achava muito fofinho cantar desde pequenininha, mas achava que eu tinha bastante técnica, e sempre, por todas as igrejas onde eu passava, o pessoal sempre me incentivava, olha, você tem que gravar. Você tem o maior orgulho, então, desse CD aqui? Eu tenho orgulho, porque a sensação que eu tive, assim, sabe, no dia do concurso, foi de muito difícil mesmo, porque pelas minhas condições e da minha família, eu nunca ia conseguir gravar, né, porque a gravação de um CD é muito caro, é tipo 20 mil pra cima, pra ficar muito bom. E a gente não tem esse dinheiro. E eu me recordo de uma vez que o meu pai contou que assim que ele terminasse de pagar o carro, ele ia vender o carro pra gravar o meu CD. E, tipo assim, em pouco tempo a gente sofreu um acidente e perdeu o carro. Deu perca total, totalmente mesmo. E a gente não teve como, assim, não tinha outro carro, ficamos sem carro, eu quase que perdi minha mãe, né, e, assim, foi um tempo muito difícil pra mim. Foi um tempo que, até hoje, assim, às vezes eu lembrar, eu fico um pouco triste, porque eu penso assim, meu pai quis mesmo me ajudar. Mas, se Deus quis me dar, né, foi só esperar mais um pouquinho. Quando eu tinha 18 anos, eu comecei a gravar e deu tudo certo, graças a Deus. A primeira apresentação a gente nunca esquece. Ela foi convidada por uma professora para cantar a música, tema do filme Titanic. Teve uma época que a gente, na escola, fez um evento muito legal, e a professora de artes chegou em mim e falou assim, Ô Bê, no evento inteiro não vai ter ninguém pra cantar. Vai ser sempre dança, teatro, um monte de coisa, mas não tem música. E eu quero sua voz nesse evento. Foi muito legal, muito legal mesmo. Na época eu trabalhava numa padaria, e quando foi no outro dia, teve uma moça que ela é do Ministério de Música da Igreja Católica. E ela falou assim, caramba, se a Celine Dion pudesse te ver, ela teria orgulho de você. Então quer dizer que a sua voz ficou realmente conhecida. Ficou muito conhecida assim, na cidade de onde eu morava, que é bem pequenininha. Não falta apoio da família, que há 11 anos veio do estado de Minas Gerais para o interior de São Paulo, em busca de uma vida melhor. E olha só como nós somos recebidos aqui na casa da Betânia. A mãe dela, Selma, preparou aqui, ó, bolo, chazinho. Cara de Minas Gerais, né? Cara de Minas. Em Minas o pessoal gosta, né, de um cafezinho, de um chá, de um bolinho. Gosta. E é sempre bom receber as pessoas assim? Você gosta de receber assim? Ah, eu gosto. Prazer, pra mim é um prazer. E vamos falar um pouquinho então da Betânia? Vamos. E fala desse sonho dela, você acompanha esse sonho desde que ela era pequenininha? Então, desde pequena. Aí ela dava oportunidade pra ela na igreja, né, ela começava a cantar. Às vezes não sabia nem cantar. Aí começava a emendar uma coisa com a outra e no final dava tudo certo. Não sei com o que ela se arrumava, mas no final dava tudo certo. Ela mesmo fazia a letra dela lá. Aí o pessoal danava a Rineia, a Betânia sabe cantar, a Betânia sabe fazer música. Porque ela não sabe, era uma música que dava da cabeça dela. Ela cozinha lá na hora e cantava. Mesmo com tantas dificuldades, a jovem e a família dela não deixam de acreditar num futuro brilhante nos palcos. Ela sempre fala, mãe, meu sonho não vai parar por aqui, meu sonho é música. Fala, se é música, Deus proverá, né? E você acredita nisso? Eu acredito. A gente acredita. O que você deseja pra sua filha? Ah, desejo muito sucesso. Muito sucesso pra ela. No momento eu trabalho como cuidadora. Eu penso assim, trabalhar na área, mas vamos supor que surja uma oportunidade de uma produtora me contatar, sei lá, querer me ajudar. Eu tenho coragem de abandonar tudo pra seguir a carreira da música. No bloco anterior eu fiquei de contar pra vocês qual é o outro talento que a Betânia tem. Essa moça que nós mostramos agora no bloco anterior e cantando. E aí você deve perguntar, mas e esse outro dom, qual é? Bom, esse outro dom faz com que ela receba cartas de gratidão. De gratidão. De pessoas que são gratas por tudo que ela faz. É muito legal, quer ver? Vem comigo. Enquanto não consegue viver da música, Betânia segue divulgando a voz dela nas igrejas. Sempre mantendo o sonho de novas oportunidades para alcançar a carreira musical. Além de cantar, a jovem também prega a palavra de Deus nas instituições religiosas da região. A maioria das pessoas, pastores, quando eles me chamam, na verdade chamam mais pra pregar. Eu tenho mais convites pra pregar do que cantar. E realmente eu saio pra pregar. E aí eu aproveito, falo do CD. Sempre levo meu irmão, a minha irmã comigo. Quando eu tô pregando, geralmente no final as pessoas pedem oração. Enquanto isso, lá no final eles vendem o CD pra mim, né? Pra ajudar também nas contas de casa. Eu sempre cantei pra uma, duas pessoas na igreja. Quando era mais nova eu cantava e pregava em igreja pequena. E eu não ligava com quantidade. Pra mim o que importava é eu estar ali fazendo o que eu gosto. Pelas redes sociais, a jovem vai ganhando fãs. Cantar e transformar a vida das pessoas com esse dom não tem preço. Isso pra mim não tem preço. As pessoas chegarem em mim e falarem, olha, aconteceu isso e isso. E eu fico muito feliz. Não só assim na questão do louvor, mas eu chegar nas igrejas e profetizar. Por exemplo, cura, libertação, portas abertas na vida das pessoas. E elas vêm e me procuram pra falar o que realmente aconteceu. As demonstrações de carinho de alguns admiradores chegam de diversas formas. Até por métodos mais antigos que o sistema digital. Essas são algumas das que eu recebi. Teve cartas que não chegaram até mim. Chegou em casa, endereço errado. Mas, assim, são cartas de pessoas que estão presas há muitos anos. Tem uma que eu li de um rapaz que está preso há 26 anos. E ele disse que reconciliou após ouvir o meu testemunho. Então, isso pra mim é gratificante. Saber o que é que a minha vida, a minha história, a minha superação causa na vida das pessoas. Porque eu sempre passo a impressão de que se você sonhar, você vai realizar. Eu sempre digo, Deus nunca vai te dar um sonho se você não fosse capaz de realizar. Que legal. Dá pra ler um trechinho aí pra gente, Betânia? Dá, dá, claro. Essa é uma das cartas, né? Essa é. Deste ano. Ele escreveu dizendo, estou te escrevendo pra poder te agradecer pelo seu lindo testemunho. Pois eu estava afastado e Deus falou comigo através do seu testemunho. E eu me reconciliei com o Senhor dia 26 de novembro. Amor, dedicação e fé. É mantendo tudo isso que Betânia acredita no sonho que pode transformar de forma positiva muitas vidas. O testemunho que toca as pessoas é ainda mais, assim, porque é bem recente quando eu disse sobre o acidente de carro. Eu tenho comigo que foi um tempo, foi difícil pra mim, porque além de eu estar, por exemplo, com a minha coluna torta ainda hoje, por causa do acidente. Ficou sequelas, né? Sim. Ficaram sequelas. Sim, eu quebrei alguns ossos na costela, né? Então, às vezes, eu sinto um pouquinho de dificuldade até pra cantar com dor na coluna. E eu penso, assim, comigo que no dia, nos dias do acidente, eu não tinha gravado meu CD ainda. Era uma coisa que eu lutava muito pra conseguir. E quando a minha mãe teve que ser transferida pra São José do Rio Preto, pra uma cirurgia de emergência, eu só chorava. Eu falava assim, Deus, não leva minha mãe. Se o Senhor levar minha mãe, pra mim, não preciso realizar meu sonho. Eu quero que ela viva pra me ver, assim, grande. E eu creio que tem muita coisa ainda na minha vida pra se cumprir. Tenho muita missão ainda pra fazer aqui na Terra, através da música, através do louvor, da palavra. E tudo que Deus me usar e tudo que Ele me chamar, eu tô aqui. Vai te exaltar E tudo que Deus me usar e tudo que Ele mevaria. E tudo que Deus me使iu, eu tô aqui, por causa do louvor, da souvenção ainda.